Hello, primeiro ano! How are you today? Eu espero que vocês estejam fine! Welcome to English Class, bem-vindo a mais uma aula de inglês. E hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos sobre Animals, 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 zoo animals, yeah! Animals, 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 zoo animals, yeah! Come in now, let's see animals at the zoo. Come in now, let's see animals at the zoo. Hello, primeiro ano is here. I'm present, yes! Então, everybody with the apostila, todos com a apostila de vocês, abram a apostila aqui, ó, na página 9, aqui na página 9. E, ó, já começa. Coloquem a data de hoje, o nome de vocês, e aí tem assim, ó. Querido educando, encontre no caça-palavras os nomes dos animais. E, em seguida, complete o nome dos animais com as letras que estão faltando. Então, ó, vocês vão procurar. Fish, ó, já encontrei aqui para vocês, ó. Fish, fish, aqui é fish, aqui, 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 fish. Então, ó, veja, aqui, ó, no finalzinho do caça-palavras, do lado esquerdo, tem fish. Ele tá de cima para baixo, ele está na vertical, certo? Aí, dog, tá bem aqui no meio, ó. E pig, também está na vertical, ó, pig, tá certo? Procura aí, pede a ajuda do papai, da mamãe, de alguém, e aí termina de responder. Depois, em seguida, vocês vão colocar as letrinhas que estão faltando. E aí, vocês podem pintar esses animals, certo? E, em seguida, temos aqui a página 10. Na página 10, novamente, coloca a data de hoje, nome de vocês. E aqui tem, querido educando. Leia o nome dos animais em inglês e associe a imagem do animal colocando o número correspondente. Então, ó, vamos lá. Frog, frog. Quem lembra? Quem diz aí em casa o que é frog? Sapo. Aí, vocês vêm aqui, ó, onde tem o desenho do sapo e colocam o número 1. Já vou responder junto com vocês. 1. Aí, o 2. Rabbit. Qual é o rabbit? Qual desses animais aqui é o rabbit? Ó. Esse daqui. Coloca o 2 no coelhinho. Lion. Lion. Qual é o lion? É esse? É esse? É este. Leão. Coloca o número 3 no leão. Monkey. Monkey é o quê? É esse? É esse? É o macaco. Coloca o 4 no macaco. E, por último, dog. É o 5. Coloca o 5 no dog. Então, a sequência ficou assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Bem facinho pra vocês. Então, ó, façam essa atividade. Manda pra teacher Katia. Não esquece que vale o quê? Dólar virtual. É isso? Então, cheiro no coração de todos vocês. Até a próxima aula de inglês, se Deus quiser. Everybody say bye bye. Say bye bye. Say bye bye. Everybody say bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye, students.